Bem-vindos ao Cinema na Praça. É com grande prazer que a Secretaria de Estado da Cultura e a Casa do Verbo Assessoria Cultural trazem até vocês essa iniciativa que tem como objetivo proporcionar movimentos de lazer e cultura para toda a comunidade. Gostaríamos de ressaltar que o Cinema na Praça é realizado com intermédio da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, Governo Federal.